Oi gente, boa segunda pra vocês, porque olha a minha tá sendo bem... Ai, tensa, porque agora mesmo eu acabei de despachar o homem do limpa-fossa, teve que vir aqui limpar a fossa e é horrível, né gente? Aí agora eu tô aqui já faz um tempinho já mexendo na cozinha e resolvi gravar pra vocês o vlog da minha segunda-feira. Eu acabei de faxinar ali a... E sobrou um trabalho deles pra minha mãe. Sobrou, né filho, pra mim limpar o chão, que eles sujaram tudo. Eles levantaram uma... Eles tiraram a máquina dali e depois levantaram o chão e levantaram e depois deixou tudo pra minha mãe. Tá bom, a mamãe vai arrumar. Aí eu tive que limpar porque como eles tiveram que entrar aqui dentro pra desvaziar a caixinha também que fica aqui por lá de dentro, então eles pisaram aqui, sujaram tudo. Aí eu passei, limpei lá na sala tudinho. Agora eu vou ter que jogar água na minha cozinha porque eu vou aproveitar e vou faxinar. Porque minha cozinha, gente, eu já disse pra vocês que uma vez por mês eu tenho que lavar com água, jogando água mesmo porque o meu piso ele é áspero, então ele vai grudando a sujeira. Se você não limpar direito, não sai. Então só passando o rodinho não vai se limpar, tem que dar uma esfregada, tá? Uma vez por mês ou duas vezes por mês é... tem que fazer isso. Agora, já que o homem sujou tudo aqui, né, então vai eu limpar. Então vamos lá porque hoje o Daniel tem escola, hoje é segunda-feira e tem muita coisa pra fazer. Tá, já, já, guarda os seus materiais que você acabou de fazer o dever. Já guarda ele. Guarda os lápis de cor. Eu vou quebrar esse aqui. E guarda o resto dos seus materiais. Então eu vou colocando o lixinho aqui pra depois eu colocar lá na rua. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou tirar essas garrafas daqui porque eu já vou aproveitar e já vou lavar a mesa. Vou colocar esse feijão aqui que eu vou fazer já, já. Já eu tô fazendo o arroz, gente, porque como o Daniel tem escola hoje eu não posso me atrasar com o osso. Então já eu vou fazer tudo junto, tá? Coloca aí, Daniel. Você sabe colocar desenho? É só apertando o número até chegar no desenho. Mamãe, então eu vou botar agora. Vou colocar aqui e depois eu tiro esses pênis aqui. Ai, gente, isso aí tem pra lavar. Agora eu vou colocar aqui no balde água com que boa. E eu vou usar esse sabão em pó que tá aqui dentro. Que é o mais baratinho, que eu comprei só pra limpar as coisas. Eu vou colocar aqui um pouco de água. Tem que fazer meio rápido porque senão, gente, eu me atraso tudo. Então, eu coloquei aqui e vou colocar no balde vinho no chão também. Vou pegar um pouco de sabão em pó. Ai, vou colocar minha lua porque senão... Deixa eu procurar que minha lua vai esquentar. Acho que eu vou colocar só uma. E agora vamos lá limpar essa cozinha. Eu vou limpar a mesa e depois eu vou esfregar o chão, tá? Vou babar as cadeiras, essas coisas. E agora vamos lá. 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 E agora... continua essa baguncinha aqui, que em breve vai ter que sair, né? Porque aqui é a caixa de leite, ó, que tá aqui, que eu não tirei, tem que tirar e colocar ali no armário. E ficou assim, agora eu vou almoçar, eu já limpei, já troquei, eu coloquei tapete, o Daniel já almoçou, até tem que guardar o prato dele. E ficou limpinho, gente, é o que importa, né? Casa limpa. Aquela sacola lá, eu vou tirar pra jogar no lixo, tá? É porque eu fui tirando e colocando ali, porque fica mais fácil pra mim, em vez de ficar abaixando ali pra poder arrumar. Então, agora eu vou fazer o que? Almoçar. Eu fiz uma comida bem simples, arroz, feijão, uma saladinha de tomate com cebola e franguinho. Agora eu vou almoçar e depois eu tenho mais coisa pra fazer mais tarde. Bom, gente, depois do almoço, eu saí, eu fui lá na uma loja comprar o vestido e tava experimentando as roupas da Dinda Moda que pediram pra me fazer um videozinho mostrando das roupas que eu escolhi aquele dia lá. E agora eu estou pronta aqui, ó, pra ir aonde buscar o Daniel da escola e partir a academia. Por quê? Porque agora o Hélito volta às aulas da faculdade e agora o meu ritmo vai ser outro, né? Eu vou ter que ir no horário mais cedo, não a noite que nem eu tava indo com ele, certo? Então, eu vou lá buscar ele agora e depois eu vou pra academia. Então é isso. Gente, acabei de chegar da academia. Tô cansada. Malhei lá um pouco. Quer dizer, um pouco não. Fiz a minha série toda. e na esteira eu fiz dez minutos porque eu tinha que vir embora porque o Hélito tava querendo a chave. Querendo me dar. Na verdade, eu fiz dez minutos e vim embora de esteira só. E eu também já andei de bicicleta hoje, né? Então, eu fui buscar o Daniel de bicicleta então não precisa... Ó, meu cabelo tá suado, ó. Até aqui meio que enrolou, ó. Cansei. Agora eu vou tomar um banho. Eu acho que eu vou lavar... Vou ter que lavar aquele banheiro. Vou ter que lavar o banheiro. E vou... Tomar banho. E depois preparar alguma coisa pra jantar. O Hélito foi pra faculdade agora. Aí depois ele vai pra academia e depois vai embora. E... O Daniel tá ali jogando joguinho. Foi comigo. Ele ficou no Espaço Kids que lá tem o espaço pra criança, tá? Pra quem ficou na dúvida. Quando eu vou malhar com quem o Daniel fica fica lá no Espaço Kids. A gente paga pra ele ficar lá. Tá? Enquanto eu tô malhando ele tá lá brincando. Que bom, né? E daí tem a tia que cuida lá e ele fica brincando. Tem vários brinquedos pra ele brincar. Tem televisão pra assistir. Né? Ah, e eu tô com esse esmalte lindo. É o do Avon que eu ganhei da Michelle. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu nem mostrei. É porque eu vou gravar um vídeo pintando a unha com esse esmalte porque ele é muito lindo. É do Avon. Muito babado. É muito lindo. Então é isso. Eu vou descansar um pouquinho aqui. Aí eu vou levar o banheiro e depois eu vou fazer alguma coisa pra nós comer porque eu tô com fome. Tá bom? Então, até mais.